Essa paleta da Patti não é minha e eu tô prestes a devolver pra dona, mas e se um dia eu quiser usar essas cores? Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Esse quadro nasceu de quando eu comprei a paleta da Sabrina Sato, desapeguei dela e eu fiquei pensando nossa, eu queria reproduzir aquela maquiagem que eu fiz com a paleta da Sabrina. E eu fiquei fuçando nas minhas coisas pra achar em paletas que eu já tenho sombras que pudessem ser parecidas e eu poder reproduzir a mesma maquiagem que eu fiz com a paleta da Sabrina. E aí, a mesma coisa, o mesmo intuito vai servir pra essa paleta aqui. Lá no começo do vídeo eu faço aquela pergunta, né, como que eu vou fazer? Eu posso comprar, poderia comprar uma dessa? Poderia. Mas antes de comprar uma dessa, eu vou ver se nas minhas coisas eu não tenho algo que quebre o galho no lugar do efeito visual dessas sombras, porque igual, igual não vai ter, né? Mas, se eu tiver uma sombra azul super metálica, será que eu consigo o mesmo efeito visual? Eu tô lá assistindo o tutorial de alguém que tá usando essa paleta aqui e a pessoa usa justo esse azul. Será que eu tenho um azul pra colocar no lugar? Esse é o intuito do vídeo de hoje, usando as cores da paleta sem ter a paleta. Pra começar, então, pensando numa maquiagem que eu gostei muito de fazer, que foi essa maquiagem aqui, que inclusive foi... é que se eu colocar pra tocar não vai ir direto na maquiagem final, mas enfim. Foi a mesma maquiagem que eu fiz, é uma das últimas que eu fiz na resenha dessa paleta aqui. Que foi usando essa sombra com uma sombra mate rosada. E aí, se um dia eu tivesse aqui em casa querendo reproduzir aquela maquiagem, eu usaria uma sombra rosada, que eu já tenho. Vou usar aqui como base pra receber a sombra especial, que não tem na paleta da Patti. Na paleta da Patti só tem uns marrons acinzentados e um preto. Só que, como eu expliquei na resenha, é uma cor que eu gosto de usar com um mate mais rosado, que é a cor base da sombra. Feita, então, essa base rosada, eu vou usar a sombra da Patti, que vai ser só pra gente ver lado a lado. Mas a intenção não é procurar dupes e nem mostrar dupes pra vocês, até porque em relação à textura, acabamento, não vai ser nada igual. Eu, pelo menos, não tenho nada parecido. Mas eu sempre tenho em mente que, se eu estiver assistindo um tutorial em que a pessoa está usando essa sombra aqui da Patti, e eu não tenho a sombra da Patti, mas eu posso ter algo similar pra reproduzir a maquiagem que a pessoa está fazendo no tutorial, eu posso usar outra sombra, que aqui no meu caso, procurando nas minhas coisas, eu achei duas sombras que podem fazer esse serviço. Que uma delas é essa sombra aqui, dessa paleta de Natal da MAC. E a outra sombra que eu achei, que vocês já devem ter imaginado, é a sombra elétrica da Marissa Ad, que eu inclusive usei. A sombra mate rosa pra fazer o esfumado. E a da Patti, que eu coloquei nesse dedo aqui, pra vocês verem. De perto, dá pra ver que é um efeito totalmente diferente, a cor de base é diferente também. E conforme vai mudando o ângulo, as nuances de cor vão mudando também. Com essas duas, a mesma coisa, mas não exatamente igual a essa. Elas têm uma base de cor também, e refletem mais azulado, mais rostinho, né, dependendo do ângulo. Mas, se a pessoa tá usando essa sombra aqui no tutorial, e eu tenho uma dessas duas, eu posso substituir, né. Então, tô lá assistindo o tutorial com essa sombra, e aí aqui eu tenho, pode ser a da MAC. E aí eu vou aplicar aqui no mesmo lugar. E aí as sombras ficaram assim. Não é exatamente igual, mas, de novo, a sombra que eu mais gostei dessa paleta aqui é essa, né. E aí eu fico pensando, poxa, eu vou comprar uma paleta inteira de 129 dólares só por causa dessa sombra. Não preciso, porque no caso eu já comprei essa da MAC ano passado, então eu não preciso comprar outra só por causa dessa cor aqui que é parecida. Sabe quando você fica procurando motivos pra você não gastar? Então. Tanto que quando eu comprei essa paleta lá em dezembro, foi justamente por causa dessa cor. Então eu já tendo essa, eu posso sossegar meu facho e não comprar uma Mothership 1. E aí terminando essa maquiagem que eu falei pra vocês que eu tô reproduzindo, eu fiz um detalhe com essa sombra aqui. E eu faço esse detalhe aplicando aqui no cantinho. Só que, na verdade seja dita, que é uma sombra mate, é um marrom acinzentado. É muito mais fácil eu ter alguma sombra marrom parecida com essa nas minhas coisas do que ter uma dessas sombras especiais, né. E aí no caso, como eu já usei essa paleta da MAC e eu já usei essa sombra aqui, se eu quiser me manter na mesma paleta, tá, que eu já usei a sombra rosada de outra. Mas ainda assim, se eu quiser me manter nessa paleta, até porque a Twelve Shades não tem um marrom acinzentado e eu não quero procurar nas minhas coisas por uma terceira paleta. Nada impede de eu usar essa sombra aqui. Que inclusive não é no mesmo tom, essa sombra aqui é mais pra um... um roxo. Mas vai dizer que eu não vou conseguir fazer o mesmo detalhe. De novo, meu intuito é estar reproduzindo o tutorial da pessoa que tá usando a paleta da Pathy. Imagina que é você reproduzindo esse tutorial do Rios que eu mostrei. E aí você não tem exatamente as mesmas coisas. Mas você pode adaptar. Inclusive esse vídeo é pra isso, né, pra exercitar isso, pra incentivar, instigar as pessoas a usarem o que tem. E não ficar ali morrendo de vontade de comprar especificamente aquele produto pra reproduzir aquele tutorial. A Don Loca aqui tá lavando roupa, então tá esse babinho de máquina de lavar do fundo. Mas focando aqui, imaginando que esse lado é o lado que eu tô lá assistindo o tutorial da pessoa que usou a sombra da Pathy. E esse lado é o lado que eu reproduzi com as sombras que eu tenho. Tipo quando vocês assistem aí um vídeo meu e reproduzem alguma maquiagem com o que vocês têm. Ah, Verônica, mas você tem essa paleta da MAC, que também é cara, eu não tenho. Eu só tenho a 12 Shades. Você vai usar a sua Electric, que já tava óbvio. Aí você fica enlouquecido, em desespero, porque, ah, eu não tenho uma sombra marrom acinzentada. A única paleta que eu tenho é a 12 Shades. Usa o marrom escuro no lugar, você pode usar até esse roxo se quiser. Não precisa reproduzir exatamente, tô usando o marrom mais escuro. Não precisa usar as cores exatamente iguais. Só faz os mesmos passos com as cores mais próximas que você tem aí. E aí no final das contas, você conseguiu o mesmo efeito esfumado nos cílios superiores, feito com esse marrom aqui. Da mesma forma que a pessoa que fez o tutorial dessa maquiagem fez. Pode não ser exatamente a mesma cor? Pode. Mas você conseguiu fazer a mesma maquiagem. Vamos pra mais sombrinhas? Aí pensando lá naquela situação que você disse que tem a 12 Shades, mas você também tem a 24.1, também da Oceane, que convenhamos, né, gente? Eu acho que a Oceane tá na casa de muitas pessoas que amam maquiagem. Se a pessoa tem uma paleta da Oceane, muito provavelmente ela tem outras. Principalmente se ela aproveita aquelas promoções de leve duas paletas e pague uma. É muito fácil a pessoa ter, sei lá, essas duas paletas em casa, ou essas duas paletas em casa, ou essas duas paletas em casa. E essa paleta em questão tem o que aqui, gente? Uma sombra marrom acinzentada, um outro marrom mais escuro acinzentado e um preto mate. Tal qual? Uma sombra marrom clara acinzentada, uma sombra marrom escura acinzentada e um preto mate. E sabe o que essa paleta tem também? Esse tom aqui, que é um tom acetinado muito parecido com esse mate, que é a mesma coisa que acontece aqui. Um tom acetinado que é muito parecido com esse mate. E tem também um azul marinho, que não é o mesmo efeito do da pet, mas tem um azul marinho aqui pra quando você estiver reproduzindo os tutoriais feitos com a Mothership 1. Aí no caso, então, eu vou usar essas duas sombras. Primeiro essa mais clara, depois essa mais escura. A mais clara acinzentada como tom de transição. Vou usar essa sombra aqui, que é a que eu tenho, também como a primeira sombra, pra ser um tom de transição. Então, essa aqui, ela é mais acetinada. Quando eu viro o rosto assim, dá pra ver que ela reflete um pouquinho. Essa daqui não, que é 100% mate. Mas, de novo, se é o que eu tenho pra reproduzir a maquiagem que eu tô assistindo lá no vídeo, é essa daqui que eu vou usar. Daí o marrom mais escuro da Pet. E aí o marrom mais escuro também da Oceane, pra aplicar no mesmo lugar. Vou usar essa cor aqui também, pra aplicar tipo aqui. E essa daqui também. Pra aplicar tipo aqui. E podem não ficar exatamente iguais. Mas a intenção é reproduzir com o que tem. Que aí eu posso até aproveitar esse azul marinho aqui da paleta. E aplicar aqui no meio, que não vai ficar nada igual, tá? Já adianto. Não vai ficar nada igual, mas de novo, vou repetir. Que não é pra ser dupe. Esse azul não chega nem perto de uma fórmula Blitz, que é a fórmula da Pathy. Qual a diferença? Essa daqui é da Oceane. E aí eu vou aplicar da Pathy. É muito mais intenso. E aí aqui pode ser, né? Aquele... Não, mas eu quero comprar a Mothership 1 por causa desse azul, por causa desse efeito da sombra Blitz. Porque eu quero, porque quero. Eu vou aplicar em tudo, porque esse azul não vai dar muito certo como pálpebra luz. Mas enfim, era só pra mostrar aquelas sombras acinzentadas mesmo. Mas continuando. Aí você pensa que... Ah, não, mas eu quero por causa daquela sombra azul e não sei o quê. Mas você não pode gastar 129 dólares nessa sombra no momento. E desse lado eu tô fazendo a mesma coisa pra ficar igual. Igual de cobrir a pálpebra inteira. De efeito não vai ficar. Fica assim gracinha comparado a esse? Fica. Concordo que fica. Mas imagina que você vai sair, você quer fazer um molho azul. Você vai deixar de fazer o olho azul porque você não tem a paleta da Pathy naquele momento? E você tem a 24.1? Não. Aí você me diz de novo, Verônica, eu não tenho a 24.1. Eu tenho a 24. Serve? Talvez sirva. Tem um tom de transição aqui que não é tão acinzentado, mas dá pra usar. Tem um marrom mais escuro aqui. Tem o preto também, assim como os três mates da Pathy. E tem um azul marinho aqui. Se eu usar esse tom de transição sozinho, eu acho que ele nem vai aparecer. O que eu posso fazer é pegar assim, nada do preto, quase nada. E mais um pouquinho desse amarelado e esfumar aqui. E aí eu venho com o marrom mais escuro, que é esse. E aplico aqui por cima. E vou esfumando dentro da primeira transição. Aqui no fim das contas, esse marrom mais escuro acaba sendo bem frio o suficiente pra ficar parecido com os tons que eu usei desse lado. E aqui dentro eu tinha usado aquele tom cintilante que é parecido com o tom mate. Que aqui nessa paleta 24 tem um tom parecido. Vamos ver o da 24.1 e vamos ver o da Pathy. Não são exatamente iguais, mas na falta desse, dá pra usar um desses dois, né? Vamos ver então como que fica. Eu tinha aplicado só aqui no cantinho, né? Eu acho que esse da Oceane é mais cintilante do que os outros. Os outros são mais acetinados mesmo. Mas de novo, ai, tô aqui reproduzindo o tutorial. E eu só tenho essa sombra, lá e essa sombra. Fiz a mesma coisa que eu tinha feito nesse olho. E aí vamos então pro azul marinho. Que eu acho que esse da Oceane é da 24, é mais bonito que o da 24.1. É mais escuro. Ele tem uma textura mais cremosinha também, o outro é mais em pó. De novo, não é super parecido com o da Pathy. Nem em textura, nem em acabamento. Mas eu trago de novo aquela conversa. Você vai sair, você quer fazer um olho azul. Você vai deixar de fazer o olho azul porque a única sombra que você tem é a dessa paleta? Não. E é capaz desse azul aqui ficar até mais próximo desse do que o anterior, né? E aí vamos supor também que lá no tutorial a pessoa usou a sombra Blitz Blue. E ela usou também uma Astro por cima, como topper, pra intensificar o brilho. Aí ela aplicou por cima do azul. E aí pra refazer esse efeito, o que que acontece, né? Eu não tenho nada parecido. Mas eu fui dar uma fuçada. Aí eu lembrei daquela sombra jelly que eu comprei da coleção Noiva Cadáver, da Shiglan. Só que ela é mais esbranquiçada do que azulada. Eu fui na própria paleta também da Noiva Cadáver, que tem uma sombra branquinha aqui, que tinha um reflexo. Mas também é mais branco. Fui também nessa paletinha aqui da SP Colors, que tem essa sombra branca aqui. Reflete azulado também. Mas ela é muito discreta, assim, sabe? Não dá o mesmo efeito, não tem partícula de brilho. E a Astro ajusta uma sombra com muita partícula de brilho. Tá vendo ela aqui? Essa da SP Colors até se assemelha nesse efeito de reflete azul. Mas não tem partícula de brilho, é bem discretinha. E essas outras duas aqui são mais pro branco. Eu até pensei também numa sombra da MAC, dessas coleções de Natal, que eu pensei que ela pudesse refletir azul. Só que quando eu passo o dedo, ela reflete rosado. E aí não chega perto não, tá vendo? E aí, claro, né? Se só for essas opções que tiver, dá pra usar por cima. E incrementar aqui o efeito desse azul. Mas aí eu recorri a essa paletinha minha, que tem essa sombra azul, que é lindíssima. E aí o que eu faria? Eu usaria ela por cima desse azul marinho. Pra transformar esse azul marinho num azul marinho com um brilho mais diferentinho. Essa sombra azul aqui é linda. E aí eu acho que quebraria um galho. E estamos hoje num dia diferente. Não sei se vai dar pra perceber, né? Mas se caso dê diferença, porque às vezes dá diferença na luz, do horário do dia que eu tô gravando. Enfim. Porque senão, né? Meu olho não aguenta ficar tirando e colocando maquiagem, né? Tem mais algumas sombras aqui pra eu usar no lugar dessa paleta. E aí mais uma pra substituir essa azul. Mas aí antes do azul eu tô aplicando esse marrom mais claro. Um pouquinho do marrom mais escuro, acinzentado também. Esse aqui, né? E mais uma paleta que eu procurei nas minhas coisas. Talvez você tenha aí também. Vocês vão dar risada, mas é a paleta da Noiva Cadáver, da Chiglan. Que obviamente não é comparável, gente. Mas, ressaltando, de novo, tenho sempre que estar repetindo pra ninguém entender errado. Se só for essa que eu tiver e eu querer usar esse tom, é essa aqui que eu tenho pra usar. Que é um tom parecido com aquele tom de transição que eu usei aqui primeiro. E aí a sombra mais escura, digamos, seria essa, um marrom mais escuro. Tem essas duas opções aqui também, só que elas são mais pro cinza do que pro marrom, né? Eu vou usar esse daqui. Acho que não vai dar muita diferença. Mas se eu tivesse reproduzido no tutorial e eu só tivesse essa paleta, tem que repetir toda hora. Porque se eu deixo de repetir, alguém deixa nos comentários, nossa, mas nada a ver. E pra mim tudo a ver. Porque se é o que eu tenho pra usar, é o que eu vou usar. E aí eu vou usar aqui em cima, da cor mais clara, pra escurecer um pouquinho. Voltando pro azul, que é o que interessa, vou usar o azul da Pathy, a sombra Blitz. E dar uma esfumadinha. E aí, gente, eu escolhi essa paleta da Chiglan, justo por causa do azul. Eu nem tinha me atentado a esse tom e esse tom pra usar como tons de transição. Mas olhando de novo agora, eu percebi que daria certo também. Mas eu escolhi por conta desse azulão, né? Quando eu usei ela pela primeira vez, eu achei um azul lindíssimo. Ele é um pouquinho duocrome. Ele tem um leve shift, assim, pro roxo. Coisa que a Blitz Blue não tem. A Blitz Blue é puramente azul mesmo. Mas, de novo, é uma sombra azul bonita. Se eu só tiver a paleta Noiva Cadáver e eu quiser fazer, reproduzir um olho assim, eu posso reproduzir com essa aqui que eu tenho. Ficam assim. Novamente, ressalto que não estamos falando de dupes. Até porque, ó, se eu faço tipo um swatchzinho das duas, tá vendo que não são exatamente iguais. A Blitz Blue, ela tem essa pigmentação intensa porque é uma característica da fórmula Blitz. Essa da Chiglã, ela é mais transparentezinha. Mas quando você aplica, assim, com mais camadas, ela fica uma cor mais intensa também. Claro que não tão quanto essa. Mas que dá um efeito azulão. Fiz um remendinho que ficou um resquício de sombra azul, mas fazer o quê? Indo agora pra essa sombra dourada aqui. Que ela tem aquela cor de dourado bem fria. Como vocês podem ver. E de novo, fui olhar minhas coisas, eu achei algumas opções, algumas importadas. Por exemplo, ai, quero usar essa sombra da Pathy, mas eu já devolvi a paleta para a Arielle. Mas eu tenho essa paleta aqui da Colourpop. Eu poderia usar essa sombra aqui, talvez. Não é tão dourada e nem tão fria quanto a da Pathy. Mas talvez, né, substituísse de alguma forma. Se eu tivesse querendo reproduzir uma maquiagem com uma cor de sombra dessa, eu poderia usar essa da Colourpop no lugar. Eu olhei também essa mini paletinha aqui da Huda. Que tem esse amarelo aqui mais frio, esse dourado mais frio. Só que o tom muda um pouco. Mas, de novo, eu querendo reproduzir uma maquiagem que foi feita com esse. E aí, se eu tivesse esse, é bem diferente. Mas eu querendo reproduzir o produto, eu poderia usar essa. E aí, eu também tenho esse iluminador aqui da Mari Maria. Que tem essa cor de dourado mais fria. Só que ele, como é um iluminador, né, como é pro rosto, ele não tem essa intensidade toda aqui. Vou espalhar ele aqui um pouco no dedo, senão não dá pra vocês verem. Ele tem esse reflexo dourado mais frio. Só que ele tem uma base mais esbrançada. Aí, nessa mesma pegada aqui do iluminador da Mari Maria, tem a Sombra Moon da Lady Shine, famosíssima. Que é nessa pegada do iluminador da Mari Maria, só que com mais partícula de brilho. Deixa eu espalhar um pouco a sombra. Mas, é o que eu tenho de mais perto. Engraçado que essa sombra aqui da Mari Saad, eu uso ela pra substituir muita coisa. Teve uma outra sombra que é mais rosada lá na paleta da... Na Mothership Nova, que eu usei ela pra substituir também. Só que aí tem uma aqui na paleta Afrodite. A única cintilante da Afrodite. Que eu acho que é a que chega mais perto. Deixa eu colocar a da Pathy aqui de novo, do lado dela. Olha só. A Afrodite e a da Pathy. A da Pathy tem muito mais brilho, o acabamento é muito mais brilhante. E a da Afrodite fica uma coisa mais opaca do lado dessa da Pathy, né? Mas, se eu só tiver a sombra Afrodite pra usar no lugar dessa da Pathy, é a que eu vou usar. Dei uma espalhada aqui no dedo pra vocês verem um pouco melhor do efeito, sem estar concentrado. E aqui tem as três opções que quebraria um galho naquele tutorial que eu tô reproduzindo. Não são exatamente iguais. A da Pathy, mas quebram um galho. E aqui eu coloquei as duas opções que estão mais próximas. Essa é a da Pathy, essa é a da Mari Saad e essa é a Afrodite. De novo, a que eu acho que mais chega perto é a Afrodite, só que a Afrodite é mais menos brilhante, bem menos brilhante do que a da Pathy. Vou usar então essas duas opções, que são as mais parecidas, mas antes eu vou fazer com um esfumadinho, com esse marrom mais claro. Desse lado a mesma coisa. Eu tô usando de novo o da Chiglan, porque é o que tava mais perto, mas poderia ser algumas das opções que eu mostrei no começo do vídeo. Da paleta de quatro cores, da Oceane, por exemplo. E aí a sombra da Pathy, que eu só vou aplicar assim na pálpebra inteira mesmo, pra gente ganhar tempo. E aí desse lado a sombra dourada da paleta Afrodite. Aqui vocês podem ver que ela é mais... é uma sombra fímer, mas ela fica opaca do lado dessa. Que inclusive se você tiver as duas paletas, tanto a Afrodite quanto a da Marissa Ad, como essa daqui ficou ofuscada por essa, e a da Marissa Ad tem um pouco mais de brilho... Eu tinha pensado em usar da Marissa Ad, mas eu acho que ela em conjunto vai servir. Claro, né? Se você tiver as duas paletas. E temos este resultado aqui, que não ficou exatamente igual, mas de novo, se você não percebeu, o propósito desse vídeo nunca foi ficar exatamente igual, né? Dito isso, praticamente terminamos o vídeo então, né? Tivemos duas opções aqui que eu não mostrei substitutas, mas porque são muito fáceis de achar. Um tom perolado champanhe, às vezes pode ser até o próprio iluminador que a gente usa, até porque essa sombra foi criada nessa intenção de usar nessas funções, iluminar canto interno, iluminar embaixo da sobrancelha. Tem gente que usa até pra combi iluminador no rosto. Sombra preta é fácil da gente ter em casa também, nem todo mundo tem, mas é mais fácil da gente ter sombra preta em casa. E as outras opções, eu olhei nas minhas coisas e tenho opções pra substituir. Então eu não preciso ficar lá me humilhando pra Arielle. Arielle, pelo amor de Deus, vamos trocar essa paleta, me vende, não sei o que, entendeu? Não precisa, porque já tem outras coisas que vão me servir no lugar. Quero ver com as outras partes como que vai ser. Vou finalizar o vídeo então, lembrando que as opções que eu mostrei são as opções que eu tenho. Eu não dei opções pra vocês comprarem mil produtos só pra substituir um. Se fosse assim, é mais fácil comprar um só. Só que o intuito é cada vez mais instigar vocês a usarem as coisas que tem, revisitar as coisas que tem, usar elas no lugar. E só comprar essa opção caso você realmente perceba que não tem nada de parecido, ou então que você realmente quer esses acabamentos. É fazer uma compra mais assertiva e usar melhor as coisas que já tem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.